Três adolescentes roubaram uma caminhonete S10 no município de Lucas do Rio Verde. Os adolescentes disseram à polícia que eles pegaram o veículo de um homem com quem estava bebendo em troca de sexo. O dono do veículo, de 38 anos, negou as afirmações dos adolescentes, mas foi autuado em flagrante por favorecimento de prostituição de menor e por servir bebida a menores de idade. Os três tinham idades entre 15 e 17 anos. Os adolescentes foram pegos e denunciaram o caso depois de terem ido a um posto de gasolina para abastecer. Os meninos pediram para abastecer com diesel quando a caminhonete só aceita álcool e gasolina. Desconfiado, o frentista acionou os policiais. Aos policiais, os adolescentes disseram que passaram a noite bebendo e que fizeram sexo com o dono do veículo. Eles também afirmaram que esperaram o dono do veículo dormir para sair com o carro. O caso foi negado pelo homem de 38 anos.